Existe uma questão que sempre aparece nos comentários aqui do canal Por que os jogos da Nintendo nunca abaixam de preço? Quer um exemplo? Zelda Breath of the Wild É um jogo de março de 2017 E Mass Effect Andromeda também é de março de 2017 Os dois jogos foram lançados com um valor de 60 dólares E as mídias físicas do jogo da Nintendo estão em média 45 reais hoje em dia E as mídias físicas de Mass Effect estão na média de 10 dólares É bem fácil você encontrar até de 8 dólares Tanto as de Playstation 4 quanto as de Xbox One Preços do Ebay, tá? E nas mídias digitais, apesar de algumas variações, os preços são bem semelhantes Eu digo sempre que tem vários fatores e acabo sempre deixando para depois Mas quer saber? Você venceu! Vou detalhar alguns dos motivos e mostrar que é algo histórico E que a Big N sempre usou a mesma tática E te mostrar que ela tem seus motivos para fazer isso No vídeo de hoje, nós vamos descobrir juntos Os motivos históricos do porquê dos jogos da Nintendo Serem tão caros E vai ser agora Então Bora! Desde antes da Nintendo entrar no ramo de videogames Ela sempre tentou comercializar mais que um produto E sim uma ideia criativa E essa ideia criativa sempre vinha de matérias primas comuns Que tinham algumas características Aliás, duas principais A primeira era ser fácil de encontrar E a segunda, e mais importante, ser barata Um bom exemplo é a Ultra Hand A invenção que deu luz ao mestre Gampei Okoi Que só para você ter uma ideia Ele é o criador do Game & Watch Do Game Boy Do Hobby Dentre várias outras invenções da Nintendo Inclusive o que o fez sair da Nintendo É o fracasso Virtual Boy Que tem vídeo aqui no canal A Ultra Hand nem era um brinquedo E sim uma extensão do braço Uma ferramenta que Gampei Okoi fabricou A partir de pequenas varetas de madeira Para alcançar lugares altos ou estreitos E Okoi a utilizava de verdade Inclusive ficava com a Ultra Hand Na sede da Nintendo Para fazer coisas úteis Como pegar objetos em locais de difícil acesso Como também se divertir Mostrando o funcionamento do curioso objeto A seus amigos e colegas de trabalho O presidente da Nintendo na época O linha dura Hiroshi Yamauchi Viu Gampei Okoi brincando entre aspas Com o objeto E o chamou na sua sala Em várias entrevistas Okoi disse que naquele momento Achava que seria demitido Mas não foi isso que aconteceu Não é mesmo? Hiroshi Yamauchi queria na verdade Comercializar a Ultra Hand Não como um objeto de utilidade doméstica E sim como um brinquedo Usando como material plástico Em vez de madeira Que o tornaria mais inofensivo Leve E bem mais barato O resultado é que a Ultra Hand Foi lançada em 1966 E vendeu mais de 1 milhão e 200 mil unidades Isso a 6 dólares cada Números que são enormes hoje Então imagina na época Agora um exemplo já dentro dos videogames Outra invenção de Gampei Yokoi O Game & Watch Um videogame portátil Com tela preta e branco Que tinha um jogo em cada unidade Simplesmente o videogame Que abriu caminho para a criação do Game Boy E dentre os anos de 1980 e 1991 Que é o período em que ele foi fabricado Chegou a ter até 60 versões diferentes Uma curiosidade é que o Game & Watch Começou com uma tela só Depois teve versões com duas telas Como por exemplo o Donkey Kong Que eu até tenho aqui Mas desculpa Eu não consegui encontrar no meio dessa bagunça E isso influenciou diretamente O portátil mais vendido da história O Nintendo DS Mas aí você vai me perguntar E Sui Como o Game & Watch Entra nessa história? Afinal O vídeo não é sobre Por que os jogos da Nintendo São tão caros E nunca baixam de preço Confia É necessário você saber disso Para entender Quando eu juntar todas as peças O Game & Watch Como eu falei Foi criado com materiais fáceis De se encontrar E baratos Essas eram as principais características De todos os produtos da Nintendo Lembra disso né? E quais seriam esses materiais? Ganpei Okoy Utilizou para fazer os primeiros Game & Watch Componentes eletrônicos de calculadoras Casio Mas não eram componentes exclusivos da Casio Era apenas uma fornecedora Porque esses componentes eram extremamente populares E por causa disso Baratos Os videogames portáteis Agregaram um valor imenso ao produto final Só você imaginar o valor de uma calculadora na época E um Game & Watch A partir dessas informações Já podemos avançar bem na história Já chegando nos jogos de videogame de fato Outra particularidade da Nintendo Em relação ao seu modo de comercializar um produto É que ela tem controle das unidades Que são vendidas e produzidas Já falei aqui no canal várias vezes De soft houses Que recebiam um número menor de cartuchos Do que haviam pedido O caso por exemplo da Square Que recebeu metade do que queria para seu Final Fantasy 3 Isso acontece porque a Nintendo faz um estudo prévio De quanto com certeza Aquele jogo ou produto vai vender A partir dos jogos anteriores De quem vai comprar E de outras séries de estudos Por exemplo A Nintendo vai lançar um jogo Sei lá Em 1994 E ela sabe que as primeiras semanas Vai vender Com certeza 500 mil cópias Então a primeira tiragem Ou lote Ou qualquer outro nome Que você queira dar É a base consolidada de venda Essas 500 mil cópias Mais 1% Ou seja Nesse primeiro instante Ela fabrica 505 mil cópias Mas por que que a Nintendo faz isso Existem motivos comerciais E também motivos financeiros Vamos começar pelos comerciais Quando a Nintendo coloca no mercado Apenas um pouco a mais Da sua base consolidada de vendas Dá uma sensação de necessidade imediata Daquele produto Porque se você quiser Vai ter que comprar logo Senão ele acaba E vai ter que esperar Outro lote Tiragem Edição Como eu falei O nome fica por sua conta Outro efeito colateral Dessa prática É que poucas unidades Desse item Voltam ao mercado Porque só compra Quem realmente Quer aquele item Um exemplo Bem recente disso É o Pokémon GO Plus Um acessório Do jogo de celular Pokémon GO Que permite capturar Pokémon Ou coletar itens Em Pokéstops Sem a necessidade De abrir o game Do smartphone Esse acessório Quando lançado Simplesmente esgotou No mundo todo E a cada novo lote Havia uma comoção enorme E claro Em poucos instantes O produto já estava esgotado Novamente Agora você vai me dizer Que a Nintendo É mercenária Com esse tipo de atitude Que só alimenta Que só alimenta o mercado De pessoas Que compram centenas Para revender Com o lucro Mais a frente Tudo isso eu concordo Quer dizer Em partes Por isso Tem os motivos Financeiros A Nintendo É hoje A empresa De maior valor Aqui do Japão Mas isso Não quer dizer Muito no dia a dia Da empresa Pois ela trabalha Com um produto Que não é necessidade Básica Digamos assim E depende muito Do público Querer o seu produto Se a Nintendo Faz um jogo De suas franquias Com uma qualidade Meio duvidosa E não vende bem Realmente Ela corre o risco De fechar Não com um insucesso Mas se tiver Dois seguidos Eu acho bem provável Que isso aconteça Pois o investimento Em desenvolver E produzir jogos É enorme Além de equipamento E profissionais Especializados Tem o tempo Um jogo Grande Hoje Tem em média Três anos De desenvolvimento E você pode ver O tanto de desenvolvedora De jogos Que depois de um game Mal recebido Fecha as portas Dá pra fazer Até uma lista De top 50 Dos casos Mais famosos Agora No caso Dos consoles Realmente A empresa pode De fato Fechar as portas Com um simples erro Não é bem Um simples erro É um erro grande E isso quase aconteceu Com o Nintendo Wii U Que deixou a Nintendo Pesando em maus lençóis E muitos sites De notícias De games Naquele tempo Noticiava Que a Big N Poderia sair Do mercado De consoles Tudo isso Pelo fracasso Do Nintendo Wii U E sui Entende tudo Esse é o motivo Da Nintendo Ter jogos caros E não desvalorizarem Não Esse é um dos motivos A mídia É outro fator Determinante Claro que hoje em dia Esse assunto Pesa bem menos Afinal Grande parte do comércio É com mídias digitais No entanto A Nintendo Sempre teve controle Dos cartuchos Disquetes Mini DVDs E hoje Cartões de memória Que utilizem Seus aparelhos Todas as mídias Que eu citei Pra você Sempre eram exclusivas Da própria Big N E quanto maior A exclusividade De um produto Mais caro Ele fica Pra produzi-lo Não é mesmo E como essas mídias Não tem substitutos No mercado Não desvalorizam E também tem as IPs Ou as propriedades Intelectuais Os personagens Exclusivos Da Nintendo Mario Donkey Kong Link Kirby Samus Já tem décadas De existência E se você é fã Desses personagens E suas franquias O único modo De jogar É com aparelhos Da Nintendo Uma questão Que tem pesado Bastante Em qualquer discussão Envolvendo Nintendo Esses últimos tempos É o poder gráfico No entanto Gráfico É um dos fatores Que te determinam Gostar de um jogo Ou não Existem outras dezenas Trilha sonora Jogabilidade Diversão Entre tantas outras coisas O ponto Que eu quero chegar É que os games Da Nintendo Em sua maioria São atemporais Qualquer versão De Mario Kart Diverte E serve para jogar Em família Amigos E em qualquer outra Reunião Churrasco Aniversário Divórcio Qualquer um Etc Os jogos de plataforma Do Mario São exatamente os mesmos Hoje E há décadas atrás Mudando apenas As tecnologias Que fazem esses jogos E eu falei Sobre família Todos que conhecem O universo gamer Sabem da política Family friendly Da Nintendo Que está presente Em seus jogos Nada de violência Nada de coisa Que ofenda As outras pessoas Muitas vezes Vira até uma zoação Nos vídeos do Youtube Mas realmente Nos faz pensar Que a Nintendo Vende momentos E não apenas jogos Que podemos mostrar Sem medos Para os nossos pais Tios Sobrinhos Avós Sem medo De alguma cena Constrangedora Isso também É um ponto Esses pedações De plástico Com componentes Eletrônicos Internos Da Nintendo Se tornam Um símbolo De boas lembranças Que tivemos Como uma fotografia De pessoas queridas Você pode ter certeza Esse game Não volta mais Para o mercado Ou pelo menos Demora para voltar E se voltar Muita gente Vai querer E você aí Já sabe O valor aumenta um tiquinho Mas eu quero saber De você Quais os outros motivos Dos jogos Da Nintendo Nunca se desvalorizarem Porque com certeza Eu esqueci de falar Muita coisa Tô curioso demais Para saber O que você acha Sobre esse assunto Ah E não se esquece Me segue no Twitter E no Instagram Arroba Vitor Isui No Twitter A gente pode conversar Sobre tudo Já no Instagram Eu posto foto de itens Que eu ainda não mostrei aqui Além de você saber Um pouco mais Da minha vida Aqui no Japão Então me segue lá Arroba Vitor Isui No Instagram E no Twitter Eu sou o Isui Obrigado a você Que viu o vídeo até aqui E até mais